Olá pessoal tudo bem então hoje vamos fazer cimento que sobrou um pouquinho aqui dessa massa eu não quero jogar fora que hoje em dia a gente não pode desperdiçar nada né que essa massa de cimento que a gente sempre faz aqui que é uma de cimento para uma diaria certo aí a gente vai fazer tucano para a gente pendurar decorar nossa parede certo faz uma coxinha a pedra daqui a meia pérola desse aqui no meio o 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 pessoal fiz as três os três tucano aliás ó pequenininho mini tucano né agora vamos fazer o que foi essa rasa faz uma coxinha ó o o o o o o o o pessoal secou aqui ó só que eu esqueci de fazer o rabinho do estucano então vamos fazer tá bom vou só umedecer aqui ó e usando a mesma massa de modelar e e e Aí isso aqui eu vou fazer nesses dois aqui, tá bom? Ó pessoal, secou, já lixei com essa lixa fina aqui, ó, a peça todinha, ó, cabe na mão da gente, é bem interessante, né? Aí eu pintei com essa tinta mesmo de tecido branco, certo? Só uma de mão, e vou pintar com essas que eu tô aqui, ó, pigmento, aí aqui eu vou variando de cor, aí quando eu quiser pintar, já está aqui disponível, aí vocês pintem com a tinta que vocês têm em casa, tá bom? E aí 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 Olha pessoal, a pintura é essa daqui Tá bom? Aí eu vou fazer a mesma pintura nesses outros Aí quando secar, até bem sequinho Eu vou passar a resina A base de água Certo? E se vocês estiverem em casa Vernês, spray, passe também Que dá super certo Mas espere sempre secar Bastante para poder passar o vernês ou a resina Tá bom? Aí eu já vou mostrar eles pendurados para vocês Meus amigos Finalizamos mais um trabalho Espero muito que vocês tenham gostado desse Quem já gostou e não foi inscrito ainda Aproveita, se inscreve E ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado para outros vídeos que virão Deixa um joinha Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também Comente lá embaixo se gostou E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um forte abraço E ativa o sininho 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 Tchau.